A respeito de como preparar ou que variedades são comestíveis. Essa aqui é uma variedade chamada por aqui de Raticu. Ela tem pouco pelo na parte externa e é o tipo gigante. Ou seja, tem um diâmetro bem grande. O diâmetro dele varia de 8 a 12 centímetros. Costuma ser comercializado assim nas feiras e em mercearias. Mas há quem prefira colher até mesmo desse tamanhinho. Quando a gente fala em banco de colombor comestível, é porque algumas variedades contêm uma quantidade muito grande de aço cianítico. E são amargas. E não são recomendadas para consumo. Pode ser até ser tóxicas. Essa variedade Raticu e tem a outra gigante chamada Monsor, Elas são suaves. Elas não exigem um cozimento prolongado para eliminar a toxina. Para limpá-la e prepará-la, primeiro a gente precisa tirar a casca, a parte externa disso. Apesar de ela ter uma aparência relativamente lisa, ela tem uns perímetros bem fininhos, miúdos, que são irritantes. Então, para as pessoas que são mais sensíveis, eu falo que seja melhor usar luva e tomar cuidado para não esfregar, cortar o rosto ou os olhos, porque pode ser muito irritante, provocar coceira e até mesmo formação técnica. Eu preciso tirar algumas folhas aqui e passar a faca integralmente. a gente vai ter um pouco mais de uma vez. A gente vai dar uma colocadinha. Tá pronto Tá pronto pra Se preparar Eu Confio A ponta da faca Vamos ver o tamanho E corto Essa parte aqui é muito grosa É... Desprezar O parte seguinte é Ou cortar em uma delas grosa Essa parte da boca Cortar ao meio Ou então Partir ao meio Em cima Para baixo Há quem prefira tirar Essa parte Interna Para deixar O miúdo O miúdo A coisa mais de estética mesmo Aqui Isso aqui Você vai colocar na panela com água e ferver, a iluminação geral é de ferver por 20 minutos. Essa variedade é uma exceção, como ela não é amarga e não tem muito ácido cianílico, uns 10, 15 minutos você está no ponto, está macia e pronto para comer. Como pode ver, a água que foi cozida não ficou muito amarelada, as variedades que são amarras, as terras são como uma água amarela e as variedades que são mais amarras e tóxicas, inclusive, às vezes é necessário ferver mais de uma vez, duas ou três dias, trocando sempre a água até que você prove e não sinta nenhuma amargura. Daqui ela vai para uma tigela ou pote ou vidro com água limpa e se você quiser que ela fique bem branquinha, é só colocar um pouco de vinagre nessa água. Ela aguenta tanto dentro da água, ela aguenta tanto mais ou menos como se manda dentro da geladeira. Outra opção é pegar o fruto de bambu, essa variedade, deixa bem claro que essa variedade já ticou, ou almoçou, é gigante, e esse aqui tem pouca toxina, e colocá-los assim mesmo cruzes em um bote, com o balde, e intercalá-los com camadas de sal grosso, bastante sal grosso. Dessa forma elas aguentam mais ou menos um a dois anos em conservar. Só que antes de consumir, você vai ter que colocar em água limpa, para retirar o excesso de sal e fazer várias trocas, como se fosse um bacalhão. E aí? E aí? E aí? E aí?